Olá amigos, tudo bem com vocês? Então eu tô respondendo perguntas de vocês aqui e tô fazendo vídeos diários esse mês. E me perguntaram sobre a hemorroida trombosada, se precisa operar, se deve adiar a cirurgia. Então vamos dar uma olhada nisso? Bem, eu já falei aqui no canal sobre trombose hemorroidária, hemorroidas inflamadas, então se você não assistiu esse vídeo, vale a pena ver. Hemorroida inflamada ou trombosada é quando forma um coágulo de sangue dentro da hemorroida. Normalmente vai ser um quadro que vai ter um inchaço na região, uma bolinha ali mais arrocheada e que pode ser muito doloroso. Nesse quadro a gente tem algumas opções de tratamento. Ou a gente vai fazer um tratamento sintomático e aguardar a resposta do próprio organismo e melhorar, ou a gente pode fazer procedimentos ali na região. Existe um procedimento que chama trombectomia, que é a retirada desse trombo, desse coágulo de dentro da hemorroida. E esse procedimento pode dar um alívio, porque vai tirar o trombo, vai diminuir a pressão, diminui a inflamação e pode ajudar na melhora. E outra opção que a gente tem é já operar a hemorroida de uma vez e resolver o quadro. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? O tratamento clínico sintomático, ele demora mais a resolver, porque tá inchado e o organismo tem que reabsorver todo aquele coágulo. Mas, na pessoa que não tá sentindo muita dor, é uma opção mais conservadora, não tem ferida na região, então diminui o risco de infecções. Então, em geral, é a conduta que a gente vai ter nesses quadros. Agora, aquele paciente que tá com muita dor, pode ser que a gente precise dar uma solução mais imediata. Nesse caso, a trombectomia pode ajudar. A gente vai tirar o trombo e vai ajudar esse quadro a resolver mais rápido. Qual a desvantagem disso? É ter uma ferida naquela região. Então, poderia aumentar o risco, por exemplo, de uma infecção por ter uma porta de entrada ali na região. E também existe a opção da cirurgia definitiva de hemorroides. Qual que é a vantagem e desvantagem de operar nessa situação? A vantagem é óbvia, a gente tá resolvendo o problema de uma forma definitiva. Mas qual que é a desvantagem? No momento de inchaço, aquilo ali não representa a situação do dia a dia da pessoa. A pessoa tá com um inchaço grande, Então, pode ser que durante a retirada daquilo ali, seja retirado mais tecido do que precisaria. Já que, no dia a dia, aquele tecido não é daquele tamanho. Ele tá inchado. Outra desvantagem é que, a região estando inflamada, a gente fazer uma cirurgia, a gente vai ter um pós-operatório provavelmente mais doloroso. Porque o tecido já estava inflamado antes mesmo de operar. E tem a desvantagem também de ter uma ferida na região, como eu falei. Aumentaria o risco, por exemplo, de uma infecção local. Agora, vale lembrar que as infecções locais ali, elas são raras em pós-operatório. É bem incomum. Mesmo sendo um tecido muito contaminado, a infecção naquele local é bem incomum. Então, a cirurgia é muito segura e poderia ser feita. Então, a gente tem basicamente essas três opções pra hemorroide e trombosada. E a gente vai ver caso a caso, de acordo com a situação de cada paciente. Espero que tenha esclarecido. Lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho